O setor de cinema no país também vai ser beneficiado pelo Plano Brasil, que incentiva a indústria nacional de bens e serviços. Ao vivo, a repórter Aline Bastos tem as informações. Aline, boa noite. Olá, Débora, boa noite. Olha, eu vou deixar aqui alguns números, só para dar ideia da dimensão. O setor de entretenimento movimenta por ano, em todo o mundo, 400 bilhões de dólares. E até 2014, a expectativa é que esse setor movimente aqui no Brasil 60 bilhões de dólares, sendo que um terço desse valor, ou seja, 20 bilhões de dólares, seriam movimentados pelo setor de audiovisual, aí com cinema, TV, conteúdo para internet, tablets, jogos eletrônicos e muito mais. Quem detalha aqui para a gente é a secretária Ana Paula Dourado Santana, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura. Secretária, boa noite. Obrigada pela sua presença. Bom, diante desses números, o que é que muda com essa iniciativa toda? Então, a inserção do audiovisual no Programa Brasil Maior, do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, é um sonho antigo de relação interministerial entre o Ministério da Cultura e o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. Então, representa um marco, é um salto na qualidade e na importância do que esse segmento estratégico representa para o desenvolvimento econômico do país. Perfeito. E como é que os setores envolvidos, os agentes envolvidos vão ser beneficiados? Então, num primeiro momento, o setor audiovisual foi enquadrado no bloco de serviços do Plano Brasil Maior, e a ideia é a gente ampliar a qualificação de mão de obra, criar novas linhas de financiamento para o setor, linhas de investimento, construção de novos modelos de negócio, tornar um potencial industrial, que é hoje o segmento audiovisual, numa indústria de fato que movimenta números como esse que você salientou no mundo inteiro. Bom, vou perguntar também, teve a recente regulamentação das TVs por assinatura. Quer dizer, esse setor vai dar uma contribuição no que diz respeito a investimentos para o setor de audiovisual? Então, a nova lei sancionada pela presidenta mês passado, a 12485, ela representa a injeção de cerca de 400 milhões de reais na produção audiovisual para a televisão, uma cota de produção independente para a televisão, e todas essas políticas se linkam, são agregadoras e são complementares. Então, eu creio que uma injeção de recursos da Condecine, do Fistel, do Fundo Setorial do Audiovisual, com essa capacitação e essas novas linhas de financiamento e modelos de negócio, qualificação de mão de obra, eu acho que a gente vai estar preparado para ter uma indústria sólida e eficiente que o país merece. Perfeito. A gente já pode falar em datas aí para as primeiras ações, por enquanto é o planejamento. Estamos em fase de planejamento, junto com o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, e eu acho que em breve a gente tem novidades aí, o plano vai ser lançado. Ok, secretário, muito obrigada pela sua presença agora. Conversamos com Ana Paula Dourado Santana, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Aline.